Estamos aqui tendo a oportunidade de estar entregando o Ambulatório Municipal de Especialidade José Xavier de Amorim Primo, ou José Zé Amorim, depois de uma ampla reforma e reconstrução desta unidade, para que possamos, assim, atender melhor aos nossos pacientes, aos nossos munícipes, que dependem desse atendimento de média e alta complexidade a nível ambulatorial. Além também da entrega de oito veículos, veículos esses que vão servir tanto para a saúde, para a educação e também para o social. Então, assim, a gestão pública fazendo o seu melhor em prol da nossa população. E o Berdan, a Elton Freitas e os nossos secretários e colaboradores não vamos medir esforço para fazer o melhor por todos. Com ambientes mais arejados, confortáveis, para atender a comunidade com mais conforto, trazendo mais agilidade nos serviços prestados à comunidade. Nós temos a unidade de saúde, que oferece todos os serviços assistenciais com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Nós temos o Ambulatório, com diversas especialidades, diversos procedimentos, tratamentos de feridas, ultrassonografia, ecocardiograma, eletroencefalograma. São diversos serviços ofertados à comunidade. E agora, com um ambiente ainda mais confortável, a comunidade vai se sentir acolhida depois dessa reforma que estamos entregando à comunidade hoje. Além disso, estamos entregando também três veículos, que será destinado à atenção básica, TFD e o setor de transporte. Uma ambulância, que vai trazer um pouco mais de agilidade e assistência no hospital municipal do nosso município. Nós encontramos nessa gestão, a unidade estava bem, todo mundo recorda que teve um incêndio ao lado e afetou muito essa unidade. Então, estava bem crítica a situação e hoje nós temos o prazer de estar entregando para toda a comunidade ser atendida com mais conforto e qualidade. Como o poço estava bem abandonado, bem bagunçadinho, agora a gente fica alegre, porque eles fizeram essa coisa maravilhosa agora, para os pacientes, para os médicos, então a gente só tem que agradecer a Deus, primeiramente, segundo o prefeito, porque tanto as escolas, como os postos de saúde, ele está deixando essas coisas maravilhosas para a gente, a gente só tem que agradecer. É bom para a gente, como paciente, como também aconchegante para os profissionais. Eu digo porque eu sou técnico de enfermagem do Primavera, da unidade de Primavera, e lá também ficou muito bonito, ficou aconchegante. Então, não tem coisa melhor do que a gente chegar num ambiente como paciente e encontrar um aconchego, encontrar um lugar bonito. Então, até a saúde da gente acaba melhorando, porque a gente tem um alcohimento melhor, a gente tem equipamentos melhores. Todo o objetivo e todo o foco é fazer um melhor atendimento e melhorar o apoio para que a nossa comunidade possa ser sempre bem assistida. Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos juntos, 2023, vem aí e vai ter mais, muito mais. Valeu, gente!